Bota, 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 bota com talento vai, fode com pressão, bota, bota com talento, fode com pressão Ela aplica forte. Ela lica forte. No botão. Stop 1 the greedy do Youtube estão 1009 já bora Ti mato estão 1009 botaD 4 botaD 4 botaD 4 mil em gemi botaD 4 botaD 4 botaD 4 mil em gemi botaD 4 botaD 4 botaD 5 botaD 4 botaD 4 vai pass a vai pass a pass a vai pass a vai passa Passa a porrada, bucceta Na ponta da Glock Pode que pare... Passa a porrada, bucceta Na Glock Raja dessa puta essa feta vai Passa a porrada, bucceta Na ponta da Glock Pode que pare... Passa a porrada, bucceta Na Glock Raja dessa puta essa feta vai De onde eu macho o teu? De onde eu mocho lá nas costas Faz som doido de radinho Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, 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 vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Esse é o Tejeraia Stan, o Tarim é o que nós sabe fazer Moça, moça, moça porra nenhuma, Jay Sam tá te comendo direto, porra Esse é o Guimax, é o canalhão, puta que pariu, tá ruim de aturar aí Ei João da Inestã, livre, leve e solto, porra